O ministro Celso de Mello votou nesta quinta-feira em julgamento no Supremo Tribunal Federal a favor de que Jair Bolsonaro preste depoimento presencial e não por escrito no inquérito que tramita na Corte sobre suposta interferência do presidente na Polícia Federal. A denúncia foi feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. Relator da matéria, ele fez a leitura do voto em 2 horas e 10 minutos na sessão que começou a julgar recurso da Advocacia-Geral da União. O órgão defende que o presidente deponha por escrito no inquérito da Polícia Federal que apura o caso. Celso de Mello participou da última sessão plenária antes de se aposentar na terça-feira. Após o voto de Celso de Mello, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, encerrou a sessão em sinal de homenagem ao decano que se despediu. Os demais ministros ainda devem apresentar seus votos, mas Fux não anunciou se a continuidade do julgamento ocorrerá na próxima sessão prevista para quarta-feira, dia 14. Ao encerrar a sessão, Fux afirmou que Celso de Mello construiu muitas pontes e será sempre um farol para os integrantes de um tribunal. Abro aspas. Um grande homem é sempre uma ponte, não um fim, disse o ministro Luiz Fux. Começo com você, Fiuza. O que achou aí dessa última aparição no plenário do ministro Celso de Mello e desse voto aí dele pedindo depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro, Fiuza? Ele tentou um gran finale, isso era um filme já conhecido, duas horas e dez minutos para não demonstrar nada, né? Que seria a necessidade do presidente da república estar presente nesse depoimento. Não há um argumento sólido em relação a isso, como não há também, não houve um argumento sólido para divulgar, para jogar no ventilador, né? Para tornar pública uma reunião de Estado. Eu repito isso porque é um precedente muito importante, muito grave, que foi aberto pelo Celso de Mello também numa decisão monocrática por motivos pessoais, né? O que guia o Celso de Mello, isso sim, eu acho, Vitor, que fica como um exemplo, um mau exemplo. O Celso de Mello levou o mandato dele, levou a reta final do mandato dele para esse ato de hoje, né? Para fazer um salto ornamental aí, fingindo que está emparedando o presidente da república, né? Fingindo que está sujeitando o presidente da república a se colocar na posição de quem tem que dar explicações ao vivo, né? Enfim, ele tentou transformar isso num triunfo pessoal dele sobre o presidente, fingindo que isso é uma luta do Estado de Direito contra o fascismo, que todo mundo já viu que não é, por isso ninguém leva mais a sério. Mas ficam essas decisões, fica esse voto de hoje, e fica a decisão de abrir uma reunião de Estado sem necessidade, que ele também não conseguiu demonstrar, ele é prolixo, ele fala muito, ele escreve muito, mas ele não consegue demonstrar, ele não tem sentido nas palavras, né? E fica então demonstrado como se faz para usar a máxima corte do país em benefício próprio, em benefício de uma luta que não existe, que não é a luta da sociedade, e vamos ver se o restante da corte vai manter essa decisão ou se na ausência do Celso de Mello eles vão começar a voltar à razão, que foi o que o ministro Luiz Fux, presidente atual do STF, começou a indicar. Diga, Zé Maria. O Vitor, a passagem de Celso de Mello pelo Supremo Tribunal Federal é realmente digna de estudo, né? Foram 31 anos no Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado ainda pelo ex-presidente José Sarney, num momento muito importante da vida do Brasil, momento da reabertura, primeiro presidente civil e uma constituinte em andamento, né? O estudo, a votação e o estudo de uma nova Constituição para o Brasil, que acabou promulgada em 98. De lá para cá, o Brasil mudou, o mundo mudou, mas os votos do ministro Celso de Mello não. Sempre demorados, empolados, e ele desce a detalhes, e isso agrada uma área do judiciário que ainda está presa ao antigamente e não vê a realidade do Brasil. Celso de Mello é muito benquisto, sim, pelos advogados, pelos ministros. A despedida dele aqui em todos os setores, na segunda turma, no plenário, houve elogios, choros, soluços do ministro Gilmar Mendes, mas o Supremo Tribunal Federal deve ser renovado. Não é possível que um ministro fique 31 anos naquela cadeira do Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi de representantes, inclusive, da JUF, né, a que é da Associação dos Juízes Federais, de que quanto mais se distancia do indicador, né, no caso do presidente que assina a indicação para o Supremo, é melhor para o ministro que se sente mais à vontade para dar o voto e para tomar decisões. Mas o ministro Celso de Mello, enclausurado, como nos tempos do judiciário hermético, né, ele ficou preso a esta página no passado. E daí a necessidade desta, vamos dizer, renovação. Neste voto, parecia que ele estava falando para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por aqui corre a máxima de que metade dos juízes e metade dos ministros do Supremo Tribunal Federal pensa que é Deus. Agora, a outra metade tem certeza, para se ter uma ideia. E aí ele disse, ninguém, absolutamente ninguém, está acima das leis, nem os poderosos. Quem é que está mais transgredindo as leis no Brasil hoje? É exatamente o Supremo Tribunal Federal, que se julga acima das leis. Tanto é assim que o Supremo faz reforma eleitoral, faz reforma penal, porque acaba, praticamente acaba com a possibilidade do foro privilegiado, que eu gosto, acho bom. Mas este é um dos assuntos que teriam que passar pelo Congresso Nacional para ser modificado. Então, quando ele faz esse relato aí, eu miro no próprio Supremo Tribunal Federal, que tenta ficar acima das leis, por exemplo, com um inquérito aberto no Supremo, investigado no Supremo, e quem sabe o Supremo vai julgar. Então, esse discurso dele remete ao próprio Supremo Tribunal Federal. O novo indicado será aprovado e foi mesmo o troco do presidente Jair Bolsonaro, porque ele agrediu, insinua que o presidente Jair Bolsonaro e o grupo do presidente fazem, na verdade, uma ditadura no Brasil. Não é ditadura, tanto é assim que ele faz um discurso desse e pronto, volta para casa tranquilamente. Se fosse ditadura, ministro, o senhor não voltaria para casa? Ditadura não aceita críticas? Então, é essa a situação. A renovação é importante e boa para o Supremo. Você, Ana? Vitor, eu acho que Celso de Mello é exatamente a personificação do que nós tentamos e não queremos mais na nossa corte mais alta, que é o ativismo judicial, né? Essa mania de legislar. O posto de legislador é muito digno, né? Mas se eles queriam tanto, né, legislar, que se candidatassem ao Congresso Nacional. Esse é um debate, Vitor, que acontece já aqui nos Estados Unidos há muito tempo, sobre como a corte mais alta de um país, como ela pode ser muito prejudicial à nação, quando ela começa a legislar e colocar o seu ativismo aí em voga à luz do dia. A gente vê que agora, com a recente morte da juíza Ginsberg, uma juíza extremamente progressista, ativista, que gostava muito de legislar, obviamente, né, todo o espectro político, tanto a direita como a esquerda, prestaram as devidas condolências ali à morte dela, mas uma parte da Suprema Corte Americana, extremamente ativista, foi embora junto com ela, e isso, de uma certa forma, coloca a Constituição de novo como o principal norte, né, do país, já que o Donald Trump agora, ele está indicando mais uma juíza conservadora, a Amy Barrett, para essa vaga da juíza Ginsberg, que é exatamente uma juíza ali do crivo do Antonins Calia, onde o único norte é a Constituição, e se acham, né, se os juízes acham que qualquer lei tem que ser modificada, que seja modificada através das casas legislativas. O Celso de Mello sai de uma maneira, a gente vê, muito triste, né, atirando, provocando o Executivo, já que a gente viu que o ex-presidente Michel Temer, ele não precisou do depoimento presencial, foi por escrito, eu acho que a sociedade já viu o legado de Celso de Mello, que ele realmente deixou um legado bastante estranho e de muito ativismo judicial, então é que, acho que já vai tarde, infelizmente, o nome que vai ocupar essa cadeira não é o nome até então, muito provavelmente vai ser aprovado, né, pelo Senado, o do desembargador Cássio Nunes, a gente vai ter que ficar de olho nisso aí, nessa sabatina, como a gente mencionou ontem, para que não seja, né, um chá de comadres e compadres ali, o que tudo indica que vai ser, mas a gente vai ficar de olho, por isso que eu acho que existe tanto desapontamento, Vitor, em relação ao nome do desembargador Cássio, porque, acho que a gente vai ter que ver, obviamente, né, o caminho que o desembargador vai traçar ali, se ele vai realmente abraçar o ativismo judicial, mas até o momento, parece que estamos trocando seis por meia dúzia, Vitor.